Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A entrega e a destruição do patrimônio nacional feita pelo golpe de 2016 segue acelerada. A empresa Boeing já planeja transferir para os Estados Unidos uma linha de produção do cargueiro militar, o KC-390, obra-prima da engenharia nacional, se apossando desta tecnologia e levando para os Estados Unidos os empregos que eram dos brasileiros. Um empresário de uma importante empresa de engenharia acusa a Operação Lava Jato de ter destruído as empresas de engenharia e, com isso, provocado uma interrupção na construção de infraestrutura com enormes prejuízos para o Brasil. O vice-presidente da Estatório, a estatal norueguesa de petróleo, veja, uma empresa norueguesa que é estatal, diz com todas as letras os campos do pré-sal são os mais promissores campos de petróleo hoje de todo o planeta Terra. A corte tem que funcionar para construir um consenso, ou seja, você tem que discutir para chegar a um consenso sobre a aplicação da lei e da Constituição ao caso concreto. Não é normal, numa corte, em nenhuma democracia do mundo, que um juiz diga A, que o outro diga F, que o outro diga Z. Isso não é correto, isso é errado e o que a corte tem feito com relação a isso, desde aquele julgamento, é uma ação política, é um distanciamento do direito. Não pode proibir ninguém de expressar, não pode proibir a imprensa de buscar a informação, de ouvir qualquer pessoa sobre qualquer opinião. Enfim, isso é grave o que a gente está vivendo. Mais uma vez, de forma muito triste, com argumentos e fundamentos pobres, insustentáveis, como foi do Fux e agora do Toffoli, a gente tem uma decisão, que é uma decisão inconstitucional. O seminário foi realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, em parceria com o ISA, o Instituto Socioambiental, para demonstrar a importância da Constituição Federal de 88, que completa 30 anos, neste dia 5 de outubro, para o avanço do socioambientalismo no Brasil. Foi neste período que ocorreram mais de 90% das demarcações de terras indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. E também foram criadas as leis que ampliaram as garantias de direitos individuais e de proteção ao meio ambiente. Quando ela se inicia, em 88, há um avanço no processo de demarcação, há um avanço no reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas e um reconhecimento dos direitos fundamentais, que até então os povos indígenas não tinham esse direito reconhecido. Então, começou a reconhecer esses direitos fundamentais para os povos indígenas e, principalmente, os direitos territoriais. E hoje nós estamos fazendo um trabalho nos quilombos de reflorestamento para estar buscando um fortalecimento disso. Porque sem preservar o ambiental, não há como discutir. A questão ambiental, a questão de soberania alimentar, isso tudo passa pela questão ambiental. O direito ao livre acesso, à estrada. Então, assim, para mim, esse tema é fundamental. Por outro lado, ocorreram críticas à burocracia, que impediu um avanço ainda maior das áreas protegidas, mesmo sob governos democráticos. Nós somos mais de 5 mil quilombos no Brasil. Imagina! Então, assim, a filha é muito grande. Só na Casa Civil, em processo administrativo, são 1.600 que estão lá. E, assim, 3.200 quilombos certificados. Então, assim, a filha é muito grande. Se dependermos de mais 30 anos para poder certificar nossos quilombos, é uma loucura. Não dá nem para se pensar nisso. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com